Você sabe o que é importante olhar na hora de comprar um gerador portátil? Não? Confere aí! A primeira coisa é você identificar a potência de um gerador na etiqueta. Neste gerador 3500 da CSM, nós encontramos a marca, o modelo, potência máxima e potência nominal em cima da tampa de combustível. Tem muita gente que confunde o modelo do gerador como sendo a potência dele. E não é bem assim. É apenas uma forma de identificar um produto da linha em meio aos demais do seu segmento. O importante mesmo é observar essas informações aqui. Aqui, ó. Potência máxima, 4000V. Potência nominal, 3500V. Você encontra em cima da tampa de combustível. Mas o que é esse troço de potência máxima e potência nominal? De forma bem resumida, a potência máxima pode ser traduzida em potência em pico. É a potência que é usada para dar um start de funcionamento de um motor. Basicamente isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Imagine a sua geladeira. Para ela iniciar o funcionamento, ela vai dar um pico de funcionamento e depois, imediatamente, ela entra em regime estável de trabalho. O gerador precisa ter uma potência X para suportar o início de funcionamento dessa geladeira. Essa é a potência máxima. Ela é destinada apenas para dar o arranque no seu equipamento. Já a potência nominal será responsável pelo regime de trabalho constante do seu equipamento. Essa potência é a que vai ser solicitada do gerador por todo o período de funcionamento. Mas o que acontece se eu ligar um equipamento que consome 4000V em um gerador de 3500V? Na verdade, o seu equipamento vai funcionar solicitando mais energia do gerador. E isso pode afetar tanto o funcionamento do seu equipamento quanto do próprio gerador. Nesse caso, a vida útil de ambos pode ser comprometida, pois o dimensionamento está errado para a aplicação em questão. Lembrando que o gerador é uma solução para ser aplicada quando há falta de energia em casa, no comércio, na indústria, acampamentos, obra de construção civil ou até o produtor rural nas mais diversas aplicações. E é importante frisar que os geradores CSM entregam a potência descrita na etiqueta do produto, ou seja, você sabe exatamente o que está comprando. E aproveitando, a CSM possui geradores 2 tempos, a gasolina e também a diesel para as mais diversas aplicações. Então fique atento, olhe sempre as informações na etiqueta do seu gerador. E em caso de dúvidas, procure um atendente especializado na loja e informe a ele qual será a utilização do seu gerador. E lembre sempre de ler o manual do equipamento e utilizar os EPIs para o manuseio. Para mais soluções em geradores, acesse csmequipamentos.com.br Até a próxima! E aí E aí Obrigado.